Abertura Abertura Municipal de Santa Rosa de Viterbo Abertura Municipal de Santa Rosa Abertura Municipal de Santa Rosa de Viterbo 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 Abertura Municipal 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 de Viterbo I can't wait anymore Oh, I'm waiting for my baby As I tell myself that maybe he will come back Come back I'm waiting for my baby As I tell myself that maybe he will come back Come back No primeiro ride de regularidade de Santa Rosa do Viterbo Eu estou encontrando com Lília Ribeiro de Andrade Teixeira Ela, aliás, é a responsável por esse bonito evento Que vocês estão vendo hoje dentro do programa Evidência E a Lília vai nos contar como foi organizar esse evento Para Santa Rosa do Viterbo e para toda a região Bom dia, Lília Bom, o evento assim foi, para organizar, foi super gratificante Porque nós tivemos a colaboração de quase toda a população Junto com a Prefeitura Nós tivemos assim um pouco de dificuldade para divulgar Porque é um esporte diferente Mas todo mundo compreendeu e curtiu, gostaram do evento Agora, Lília, quantas categorias participaram desse bonito evento Esta tarde, manhã, hoje, aqui em Santa Rosa? Nós tivemos a categoria jipe, turismo e moto Entre jipe e moto, categoria turismo, nós tivemos 102 participantes E moto, nós tivemos em torno de 52 motos Agora, eu senti também que você, como organizadora do evento Você teve um apoio muito especial, que foi do prefeito Decão Conte para o telespectador do Evidência Como foi esse apoio que vocês receberam da Prefeitura Municipal aqui de Santa Rosa Especialmente do prefeito Decão? Ele foi super gente fina com a gente Tudo que nós precisamos Ele esteve sempre assim, sempre na retaguarda Porque um evento não se faz com uma, duas pessoas e um grupo, tá? E a Prefeitura, durante o evento todo, ele nos deu todo o apoio dele Agora, Lília, a finalidade desse evento Não tem fins lucrativos Vocês conseguiram arrecadar alguma coisa? Ou vai ser prejuízo à prova? Não, de jeito nenhum O evento não tem fins lucrativos, né? O intuito do evento é Mostrar para a população Santa Rosaense Qual é o nosso esporte preferido E trazer uma coisa diferente Porque nós não temos, né? Não tem fins lucrativos Mas também ninguém ficou no prejuízo Tudo tá Agora, uma coisa eu notei aqui hoje, Lília É o povo O povo de Santa Rosa Veio aqui para a antiga estação Veio prestigiar você O prefeito Prestigiar Santa Rosa E eu tenho certeza Que raio como esse Você Ou a comissão organizadora Com certeza Em breve vai organizar outros Já estamos organizando o próximo Que por volta de dezembro, novembro Já tá saindo Então, nos aguarde Lília, muito obrigado Pela sua presença no Evidência Parabéns Eu tenho certeza Que Santa Rosa E a região Conseguiu assistir hoje Um ride maravilhoso Porque eu acompanhei Inclusive a trilha E foi sensacional Ok Muito obrigado a vocês, Evidência O Evidência volta já já O Evidência volta já 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 já